Apareceu uma notícia na imprensa hoje, que na casa do ator Juliano Cazarré, apareceu uma cobra que ficou embaixo da fruteira na cozinha, e ninguém sabia que cobra ela. Os bombeiros foram acionados, mas parece que ninguém sabia que cobra ela. Tem imagem aí que apareceu no noticiário. Essa é uma cobra cipó, gente, uma cobra inofensiva, uma cobra não peçonhenta, uma cobra cipó do gênero quirônios. Faz mal nenhum, deve ter assustado um pouco a família do Cazarré, mas é um animal bem comum no Rio de Janeiro, onde ele mora, e foi retirado pelo corpo de bombeiro, graças a Deus, sem salvo. Só foi um susto que aconteceu. Então está aí explicado a cobra quem é, uma cobra cipó. E se você quiser saber mais sobre serpente, acompanhe aqui o Papo de Cobra, se inscreve aqui no canal e fica com a gente. Grande abraço!